Batata assada, uma receita super fácil, saborosa e excelente pra você fazer quando você receber aquela galera na sua casa ou se você quiser dar uma incrementada quando você estiver assistindo seu Netflix, aquele jogo ou aquela live daquele cantor que você adora. Eu sou Guilherme Jorge e esse é o Descobridor de Sete Bares, o canal pra você que é apaixonado por bares e restaurantes. E sim, agora também fazemos comidas de boteco pra você aproveitar um boteco na sua casa. Pra começar, super fácil. Bora cortar essa batata aqui em quatro pedaços. Se você achar que tá muito grande o pedaço que você cortou, corta ele de novo pra deixar uma meia lua mais ou menos nesse pedaço. Porque aí também varia o tamanho da sua batata. Se você quiser cortar ela na rodela, cortar ela menorzinha também, pode também. Depois que a gente cortou aqui, a gente vai ferver a água pra dar um susto nessa batata. Só aquele sustinho, deixar no máximo aí três, quatro minutinhos pra depois a gente levar ela no forno. Já dei aquele susto na batata. Batata tá aqui pré-cozida. Então a gente vai começar a espalhar essa batata numa assadeira. Tem uma aqui que fugiu, ó. E agora a gente vai fazer, vai besuntar ela com azeite. Agora eu vou colocar um pouquinho de páprica defumada. Mas se você não quiser colocar páprica defumada, pode colocar também páprica doce. O doce ele lembra um pouquinho mais do lado de erva doce, né? E também tem a páprica picante. Aí você não coloca uma pimentinha. Depois eu vou colocar aqui uma pimenta do reino. Essa páprica defumada, ele já vem aqui esse aroma como se fosse aquele aroma de churrasco, né? Lembrando que a páprica, ela é o pimentão vermelho desidratado, tá? Então você não, apesar da cor dela, às vezes você pensar, parece um pouquinho aí com colorófico e tal. Ela não é não, tá? Ela é diferente. Agora eu vou colocar um pouquinho aqui de alecrim. Se você quiser usar fresco, eu tô usando aqui no seco. Coloca a gosto. Aqui eu tenho um orégano fresco. Vou dar uma cortada aqui pra deixar. Pode deixar ele assim mesmo, tá? Com o cabo, tudo. Não precisa cortar nada. Pra finalizar, eu vou colocar um pouquinho aqui de alho, tá? Vou pegar uns dois, três aqui que eu vou dar uma abertura neles pra já sair. Um pouquinho do aroma. Que aqui, ó, você vê o alho. Ele vai deixar um pouquinho mais aromatizado. Esses daqui que estão abertos. Esses outros aqui que eu não abri. É pra você depois, se quiser, usar. E agora o que a gente vai fazer é misturar tudo isso daqui que a gente colocou pra que todas as partes aqui peguem o tempero. E agora a gente pega aqui, coloca a batata de preferência com essa casca mirada pra baixo, tá? Inclusive, se você quiser fazer ela sem casca, você pode fazer. Só que eu acho que ela fica melhor aqui com a casca, que ela fica mais no estilo de batata rústica. Então, o azeite vai ajudar ela na hora de você cozinhar. Levá-la no forno, que o forno já tá lá, pré-aquecido, 180 graus. E pra finalizar, agora que eu vou colocar uma pimentinha, se você quiser colocar antes, pode colocar. Então, eu tô moendo aqui, pimenta do reino. Na hora. E sal também, porque eu não coloquei sal antes, tá? Na hora que eu coloquei, levei ela pro forno pra dar um susto nela ali com água quente, eu não coloquei sal. Eu prefiro colocar agora, que eu acho que fica melhor. Ela fica melhor temperada assim. Inclusive, se você não quiser fazer essa parte de colocá-la na água fervente, dar esse susto nela, pra ela dar uma amolecida antes de você levá-la ao fogo, você também pode fazer. Eu faço isso porque eu acho que é melhor pra dar ali uma higienizada, uma vez que eu tô usando ela com casca, e pra fazer um processo mais rápido. Aqui ela vai demorar de 15 a 20 minutos, no forno de 180 a 200 graus. Se você não quiser fazer esse processo de água fervente, é só você levar pro forno, vai demorar em torno de uns 40, 50 minutos. Agora o forno já tá pré-aquecido, vamos colocar essa beleza aqui no forno. Receita finalizada. Ficou mais ou menos aí 25 minutos, 30 minutos no forno, tá? Eu não sei a potência do seu forno, mas se você achar que tá demorando muito, acaba aumentando um pouquinho a temperatura pra acelerar um pouquinho esse processo e a batata fica pronta. Essa daqui é a consistência que a gente quer, ó. Ela meio estufadinha, até um pouquinho meio queimadinha aqui na casca dela. Vamos aqui fazer uma montagem e finalizar esse vídeo. Enquanto você tá aí, já vai deixando seu like, curtindo e compartilhando mais essa receita aqui do canal. E essa receita vai super bem, acompanhada com esse molho cheddar, que foi a primeira receita que a gente fez aqui no canal. O link tá aqui no card, se você quiser saber mais. E eu já vou mergulhar essa batata nesse molho cheddar e vou ficando por aqui. Tá perfeito. Tá perfeito. Muito gostoso. Tchau. 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 Tchau.